Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um excelente apartamento de quatro quartos, três banheiros, vaga na garagem, na Lagoa, no lado de Ipanema. Estamos entre as ruas Vinícius de Moraes e Professor Gastão Baiana. O apartamento já passou por modernização, tem detalhes muito legais. Vamos começar então com o salão. Aliás, antes do salão, vamos à vista, né? Temos uma vista panorâmica maravilhosa para o Corcovado, Cristo Redentor, a montanha ali com muito verde. Morar na Lagoa é morar num parque, né? Olha só que maravilha, é muita natureza. Você tem o parcão aqui na frente, caso tenha cães. Tem a estação do metrô pertinho, auxilia muito para os funcionários. E vamos lá. São apenas dois apartamentos por andar. Notem que mesmo com o rebaixo de gesso, o projeto de iluminação, que te permite diversas jogadas legais de luzes, ainda ficou uma altura maravilhosa. O salão aqui faz um, dois, três, quatro ambientes, sendo um deles com uma integração com uma cozinha ali muito interessante por passa-pratos. Primeiro ambiente, ficou um ambiente de TV. Está cabeado para a TV a cabo, nada de fio aparente. Vou mostrar o projetinho aqui. O janelão, eu chamo de janelão panorâmico, quando ele vai praticamente do chão ao teto, você não precisa efetivamente estar na janela para curtir o visual. De qualquer lugar da sala, de qualquer ambiente da sala, você está vendo o visual da mesa de refeições, do ambiente de TV, do living, ou até mesmo desse charmoso ambiente de leitura que foi criado aqui. Pode também ser um cantinho do café, enfim. Dá para brincar com os espaços. Eventualmente, no futuro, precisando de quatro quartos, mais um espaço de home office, se você rouba um pedacinho aqui, você ganha mais um home office. Você ganha esse espaço aqui. Pode fechar com drywall, com tratamento acústico. Aqui nos fundos, nós temos uma segunda janela que dá para o prisma. Aqui a ideia era fazer um paisagismo, né? Tem uma parede verde aqui. Você pode encher de verde aqui, botar uma iluminação especial. De noite vai dar um efeito como se fosse um jardim de inverno, né? É um salão de tirar o fôlego, piso muito bonito, laminado. Notem que o ambiente de refeições aqui é super espaçoso. Temos uma mesa para oito lugares e ela está sobrando aqui. Vamos aos passa-pratos. Temos a opção de abrir aqui na lateral ou aqui na frente. Aos adeptos de Cozinhas Abertas querem que você consiga terminar de integrar a sua cozinha com o salão. Sempre com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Aqui você pode fazer uma divisória, fazer um hall de entrada. Já é um hall, né? Com a coluna. Conforme eu comentei, são apenas dois apartamentos por andar. Você só tem um vizinho de porta. O hall está todo reformado, inclusive. O piso original da época da construção foi recuperado. Elevador modernizado. Tem um espelhão bisotado. Tinta de parede. Muito fácil fazer a sua bosta. E o legal é que, eventualmente, querendo fazer alguma mudança aqui no hall, você só tem um vizinho para convencer. Maravilha. Quando você entra no apartamento, essa é a visão que você tem. Descortina-se esse salão com aquele janelão com o verde, né? A natureza. Deixa eu dar uma palhinha da cozinha aqui, já que temos o passa-prato. Então, você tem o passa-prato do lado de lá e o outro do lado de cá. Mas vou deixar para mostrar a cozinha depois. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Primeiro quarto, banheiro social. Segundo quarto, suíte lá ao final. À direita, acesso à cozinha aqui. Olha, Felipe, não preciso de quatro dormitórios. Três me atendem bem. Olha, você pode ganhar mais um ambiente de sala aqui abrindo. Um ambiente de home office. Enfim, atualmente, inclusive, está servindo como um ambiente de home office. Temos essa porta envidraçada, estilo francesa. Já vou mostrar o banheiro social aqui para vocês. Foi todo modernizado. Tem uma bela bancada em granito com a cuba sobreposta. Torneira em aço inox com registro monocomando. Aqui é vidro de ponta a ponta. É um vidro fosquinho para dar toda a privacidade. Com o espelho centralizado. Tem uma jardineira ali, inclusive, uma floreira para fazer o paisagismo. Uma banheira no mesmo padrão do granito da bancada. Aliás, o piso, a bancada e a banheira no mesmo padrão de granito. Um revestimento 3D. Chuveirão no teto com um chuveirinho. São ótimos armários sob a bancada nesse padrão laca. Mais revestimento 3D para o lado de cá. Um espelho. Primeiro quarto está atendendo como home office. Tem duas estações de trabalho e estudo. Tem uma bela estante planejada aqui que dá uma excelente biblioteca, como vocês estão vendo. Muito legal para decorar. Mais duas portas de armários ali embaixo. Aqui eles utilizam um sofá-cama, mas dá para pôr uma cama aqui. Dá para pôr uma cama de casal padrão. E lá em cima você tem uma prateleira de ponta a ponta. Um armário de apoio. Uma segunda porta para isolar a parte social da parte íntima também, no estilo francesa. Então com essas duas portas, você isola legal os ambientes. Se estiver dando uma festa no salão, alguém estiver dormindo, você isola legal acusticamente. Segundo quarto. Ótimos e modernos armários embutidos. Eles são super profundos. Temos um sofisticado projeto de iluminação aqui que te permite diversas jogadas de luzes. Aliás, alto-falantes embutidos. Acabei não mostrando lá no salão. Você tem os alto-falantes do home theater também escondido. Aqui temos um revisteiro. Ali onde está a cama, você bota uma bela queen size com duas mesinhas de cabeceira. Ainda vai sobrar espaço para a bancada de trabalho e estudo. Temos aqui o famoso cachimbo. Está com um ambiente de descanso aqui com a rede. Tem vista para a pedreira, para o verde. Mas eu mostro melhor ali do outro quarto que vai dar para ver melhor. É um quarto espaçoso, né? E subdividindo assim em dois ambientes. Você pode até fazer um ambiente de home office separado. Ah, os armários aqui. Duas, quatro, seis portas mais os maleiros. Terceiro quarto também com projeto de iluminação. Tem inclusive a cabeceira aqui iluminada. Eventualmente querendo colocar uma cama queen size com duas mesinhas de cabeceira. Dá para colocar na transversal aqui também. Temos uma bancada de trabalho e estudo com vista para pedreira, para o verde. Deixa eu já mostrar essa vista aqui para vocês que é muito legal. Nada de vizinho te olhando. Ali em cima você tem o colorido das flores. Legal. Já está com tela para quem tem criança ou pet. Cabeceira iluminada aqui, inclusive, né? E são ótimos armários embutidos. São duas, quatro, cinco portas de armários. Sendo três bem grandes de correr. Nesse padrão refletivo, né? Nesse padrão laca. E os outros dois de quina. As outras duas portas de quina. Ali que são super profundos. Pegam a quina, né? Vão até lá embaixo. Entrando nos domínios da suíte, temos um ótimo hall de entrada que dá um pouco mais de privacidade para o casal, para quem for utilizá-la. Temos um espelho aqui para auxiliar na hora de se vestir. Eis que descortina-se o dormitório, onde temos uma queen plus, um pouco maior que uma queen size padrão. Aqui você põe a sua super king com folga, com duas mesinhas de cabeceira. Aqui, no caso, tem uma bancadinha de trabalho e estudo. Dá para fazer uma penteadeira, se quiser. Mesmo visual ali da pedreira. Aqui são fundos super silenciosos. E bucólicos, né? Na verdade, por essa natureza toda aqui atrás também. Ótimos e profundos armários embutidos. São quatro portas monstruosamente grandes nesse padrão laca. Equivalem provavelmente a oito portas de um armário padrão. Só mais um pouquinho aqui. O banheiro da suíte. Vocês vão tomar um susto. Isso não é um banheiro. Isso é uma sala de banho. Olha só que maravilha. Do tamanho de um quarto, praticamente. Temos uma bela bancada em vidro temperado, com a cuba sobreposta. Água quente na pia. Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Detalhe bonito, o revestimento das pastilhas. No piso, um porcelanato. Temos armários sob a bancada. Vaso com a duchinha higiênica instalada. E uma jacuzzi com box blindex. Chuveirão no teto. Janela trazendo ventilação natural do Prisma. Ainda sobrou espaço para mais um móvel, né? Você pode planejar mais marcenaria. Voltando, então, pela galeria. Vamos à cozinha. Muito bem. Chegando, então, à cozinha. Notamos que ela está super planejada de ótimos armários e bancadas. Logo aqui no início, temos uma mesa em formato de meia lua para café da manhã, refeições rápidas. É um tampo em vidro temperado. Aqui nós temos uma janela trazendo ventilação natural, um espelho. A porta estilo francesa, que eu havia mostrado para vocês lá do outro lado. E aqui nós temos espaço para geladeira duplex grande. É uma bela bancada em granito. Ela dá a volta aqui, né? Olha só que legal. São duas cubas em aço inox. Torneiras direcionais nas duas com água quente. Espaço para fogão de cinco bocas ali. Se você quiser pôr um industrial, é só movimentar esse módulo daqui. Temos a coifa, a chaminé leva gordura até lá fora. São muitas portas de armários. Eu não vou nem contar. Deixa eu só mostrar outro ângulo aqui. Aqui você tem espaço para mais um móvel, né? Tem um móvel solto aqui. Só mais um pouquinho desse nicho com as prateleiras em granito. Porta de acesso de serviço. E aqui nós temos o passa-prato, os dois passa-pratos, né? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como fica aberto aqui desse lado. Para a sala de jantar, para a sala de refeições. E para cá, para o living. Voltando então. Piso em porcelanato padrão cimento queimado. Separando a cozinha da lavanderia, temos uma porta de correio em vidro temperado, fosquinha. Esconde o que está por trás, né? Se você estiver com roupa pendurada aqui, receber visita, estiver com o passa-prato aberto, ninguém vai ver as suas roupas. Temos um grande armário do lado de cá. Mais um espaço para tábua de passar, escada. Espaço para duas máquinas, como temos aqui, a lavadora e a secadora. Tanque em louça. Dá para um prisma ventilado. Temos dois secadores grandes de teto. Aquecedor grandão, automático. Está aqui na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. As dependências de serviço foram levemente reduzidas. Provavelmente para ampliação do banheiro da suíte, né? Agora, ele é super funcional. Você tem espaço para pôr uma cama aqui, tirando esses móveis, claro, né? Você tem espaço para pôr uma cama de solteiro. Tem uma bancada com a cuba sobreposta. Aqui o lavatório do banheiro, né? E o banheiro tem um reservado. É um reservado. Fechou a porta, isolou completamente. Vaso com a caixa acoplada. Chuveiro, dá para pôr box do Lindex no futuro se quiser. Aquecimento da água, a gás também. Temos um espelho, janela. Ok. Voltando. Entrada da garagem, assim como banhistas e serviço. Aqui temos o hall de serviço, acesso ao elevador. E aproveito para mostrá-lo. Ele está todo acolchoadinho, tem o piso acarpetado. Tem o espelho aqui atrás também, quando não está envelopado aqui para mudança. Projetinho de iluminação. Botoeira. Modernizada também. Aqui temos os escaninhos de correio. O prédio é dos anos 60, mas a parte elétrica foi toda modernizada. Temos um novo PC de luz. Agora uma informação importante. Nenhum apartamento do prédio tem vaga de garagem na escritura e nem mesmo na convenção. São vagas no parqueamento, tanto aqui dentro da garagem quanto lá fora. Depois eu vou mostrar ali fora para vocês. Tem manobristas 24 horas. Aqui temos um lava-pés para tirar a areia da praia quando estiver voltando. Então você tem manobrista 24 horas. Temos um bicicletário ali atrás. E o condomínio está fazendo uma obra aqui na frente do prédio. Vai iniciar uma obra aqui na frente para ampliar o número de vagas. Essas vagas são do prédio, inclusive com manobra 24 horas. É uma extensão da garagem. Vou mostrar a entrada do prédio aqui para vocês. Temos uma entrada com jardins, com paisagismo. Prédio gradeado aqui. Ele é todo envidraçado. A portaria é praticamente um aquário. Toda envidraçada. Muito legal. Com esse granito preto da época. Restaurado. Pé direito alto. Projeto de iluminação com luz indireta. A porta em aço escovado. Vou aproveitar para mostrar o elevador social. Foi todo modernizado. Todo nesse padrão em aço escovado. Espelhão do chão ao teto. Projetinho de iluminação. A botoeira modernizada também. Com o visor. Piso em granito preto do mesmo padrão da portaria. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtire e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis. Assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.